Hoje os equipamentos eletrônicos já fazem parte do dia a dia das crianças e adolescentes. A tela de um computador muitas vezes nem é mais novidade para eles. Por isso, ter essa ferramenta dentro da escola possibilita que os estudantes aprendam determinados conteúdos de maneira mais rápida e com mais motivação. Pesquisas comprovam que os alunos tendem a ter mais compreensão aquilo que é repassado pelos professores em um ambiente como esse, já que aprendem tudo de forma lúdica. Foi pensando nisso que a escola municipal Manuel José Antunes inscreveu um projeto junto ao Instituto Alcoa no ano passado para tentar viabilizar uma sala de informática. Nessa quarta-feira eles foram contemplados com um novo espaço. Para os estudantes, os novos computadores irão facilitar o dia a dia na escola. Eu achei muito bonito, agora vamos ter mais oportunidades, podemos fazer pesquisas para trabalhos, agora nós vamos poder ter mais conhecimento. O projeto é uma parceria do Instituto Alcoa pertencente à empresa Arcone, junto com a Fundação Municipal de Educação. Salas de informática como essa já existem em outra escola do município e deve ser implantada em outros colégios. Esta é a EMEB que fez os contatos e conseguiu um acordo de um pouco mais de 52 mil reais, conseguiu 20 computadores. É muito importante dar a esses jovenzinhos que estão aqui na escola a oportunidade de conhecer bem a informática, trabalhar bem com ela e se preparar melhor para o futuro. Para os representantes do Instituto Alcoa, esses projetos ajudam as escolas a ter uma nova base para inovar na forma de repassar os conteúdos. Também ajuda a formar os estudantes para o mercado de trabalho. O Instituto apoia projetos voltados à educação, área de saúde, geração de renda, segurança. E esse aqui é mais um projeto que a gente apoia, voltado para a educação, que é uma sala de computadores, voltado para a questão da mídia, para que os alunos possam usufruir desse espaço para a educação, para o aprendizado, ou seja, para a parte cultural também.